Olha só Júlia quem entrou Se fosse eu não deixava entrar Respeita o Júlia Isso aí eu não vou Deixa essa menina embora ali nadar Júlia não briga Esquece e vamos para a piscina Vamos jogar bola nem queria Com você eu não vou nem noquinha Já fiquei quieto Ei, 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 ei Esse piscina é divertido pra valer Ei, 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 ei Devolve a minha boia Desculpa, foi sem querer Ei, anda rápido, viu? Você tá na minha casa primeiramente Depois que eu usar a minha boia de Paris Ô, Júlia, calma aí Só vou no rosinho ali Vou te dar sua boia aqui Não, já tô indo aí Tinha que ser você mesmo, né, Júlia e Nelson? Eu nem te emprestei Calma aqui, Zé Desculpa, só queria aproveitar a piscina, Zé Muito bem, Júlia e Nelson Respeita a rainha, Júlia Júlia, para com isso Deixa de ser tão folgada Mamãe, não tenho culpa Se essa minha boia é cara Presta atenção Devolve ele então E deixa nós de boa Curtindo o piscinão Ai, Júlia e Nelson A Júlia tem que aprender Ela tem que aprender Poxa, domada Mãe, tadinha, né? Talvez ela queria aqui Ficar na piscina Não deve E já sei uma coisa Que ela vai ficar muito afim Vou pegar uns picolés pra gente Espera aí Espera aí Aí, Júlia Segura o seu Valeu, dona madame Aí, ó Eu ouvi bem isso Picolé Agora Ai, Júlia e Nelson Eu gosto tanto desse de uva E acabou Me dá, hein Por favor Sou um tiquinho Claro, princesa Aí, ó Ai, como eu sou malvada Fazer uma surpresa pra vocês Eu vou Prestem atenção no que eu vou falar Esconder alguns ovos de páscoa eu vou E vocês terão que procurar e achar Ai, que delícia Ovo de páscoa é tudo que eu queria O maior vai ter que ser da Julinha A sorte está lançada, galerinha Sorte a todos Ei, 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 ei Já sei onde que a mamãe iria esconder Ei, 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 ei Eu já achei meu ovo Agora vou ir lá agradecer Ai, eu não acredito que a Gislinis já conseguiu achar Ai, calma Mas ela achou o médio Com certeza eu devo pegar o grande, né? Você já tá aqui? Não Ai, eu não tô conseguindo essa nada Será que eu não vou ter Vou achar nenhum ovinho, cara Nenhum piquititinho Hum, peraí Deixa eu ver se eu acho alguma coisa Mãe, tem um problema que eu não tô achando nada Presta atenção, estão todos dentro da casa Mano, essa não Isso não vale não Esse pequenininho sinto, mas não quero não Ah, não, cara, esse é o último lugar da casa Não tô achando nada Opa Tá meio frouxinho aqui, hein Eita, venga Vem na mega cena Nossa, Giri Nelson, que ovão, maior ovo que eu já vi Ai, eu não acredito que o Giri Nelson pegou o maior Ai, isso não vai ficar assim Esse pequenininho não vou nem querer Não vai ficar assim mesmo O Giri Nelson foi um sortudo Mas calma, calma Que vai ter muitas coisas por aí Aguardem a próxima paródia Eita, venga, 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 venga Eita, venga, 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 venga Tchau.